Olha a hora que você quer, né? Xê-xã! Xê-xinha! Ei, amor! Correta! Ó! Vai querer com a sardinha? Ó, ainda com você? Com a sardinha? Mas foi gostoso demais, papai! Que gostoso escorregar, gostoso, papai! Escorrega, escorrega! Eita! Papai! Papai! Nós vamos brincar muito agora! Aí, escorrega! Eita! Ó! Que um velhinho! É o velhinho mais perto do mundo! É o velhinho, nosso velhinho show! Nosso velhinho show mais perto do mundo! Olha! Que legal, vô! Ah, escorrega! Isso! Eita! Que legal!